E tamo de volta com mais Baten Kaitos Origin, vamo lá Ahn, trocar o deck né, já tá no deck de gelo, ok Simbora, continuar Invisível, aí, corre No episódio passado a gente viu bastante coisa né, tivemos que matar o Bai Vamo lá Pera vocês dois, eu consigo sentir aquela coisa voltando Eita Peixão galera Ufa Pera aí Deixa eu ver se meu microfone não tá trolando né, que o OBS trola o filtro as vezes, não é? Aí, voltou ao normal, eu tô traumatizado galera Eu preciso ficar vendo toda hora pra saber se eu não tô sendo trollado pelo microfone ou não Ahn Vou encher de porrada Bufa Pronto, agora a gente não vai morrer não Caramba, não dá pra usar nada Meu irmão? Nossa O dano cara, que ele levou Boa, tô curado Esse RNG tá foda, cara A gente não pode nível A gente não pode nível Nossa cara Mas não pode nível O resto sagu O resto sagu A gente não pode nível Isso É Boa Foda 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 Essa Caramba, conseguimos Ele vai ficar aparecendo toda hora, esse peixe Toda hora Não ganhamos nem XP, porque ele não morre nunca Nossa, conseguimos espantá-lo Peixinho obstinado, hein? Vagabundinha, você disse que sabe mais sobre isso Diga mais Ah, e daí? Eles te ensinaram como que se derrota isso? Ah, eu dormi nessa parte Quê? Eu dormi, ok? Matar criaturas extintas é de uma lenda? Não é exatamente conhecimento prático Como eu vou saber como se luta com isso? Eu ainda tô tentando passar pelo fato de que ele não existe Agora não é a hora pra brigar Vamos fugir daqui Ok Rapidinho, eu preciso mudar algo no meu deck Um, dois, três Um, dois Deixa eu ver Pronto Eu acho que mais umas cartas de combate Tá bom Não tem nada pra cá Vamos lutar com esse mosquito aqui pra ganhar XP Ganhar um XPzinho bom Corrada Caramba Sugou meu sangue Safado Porrada Porrada Morreu Maluco Chato pra caramba isso Morreu Eu já sei qual é o problema desse deck aqui É o excesso de item de suporte Eu vou colocar só um item de ressurrecto Vou tirar Vou deixar só um item de ressurrecto pra gente poder bater Senão a gente vai ter muito problema aqui Vamos vir aqui Agora parece que melhorou Tira esse daqui também Tira esse daqui também Pronto Vamos lá A gente tem que modificar no caminho, né? Ah, uma coisa, né? Tem algumas magnos que a gente ganha batalhando, né? Deixa eu ver aqui Se eu já peguei todas as magnos da caverna de fogo Chefão O peixe não matei ainda, né? Ah, já peguei a do bicho aqui Já peguei a do bicho aqui Beleza, vambora Não peguei a do bicho voador E nem a do peixe Tá ficando pior Vamos ser Nós vamos ser enterrados vivos Se não corrermos Sagi Corre A ponte vai afundar, Sagi Maluco, o peixão Ué Ele tá gostando, não tá? Cara Eu realmente me sinto... Eu tô com muita raiva agora Se eu dormir durante uma aula daquela de novo Olha a cara dele Ele tá rindo de mim Vamos matar ele Bom O único caminho é pela frente Vamos passar pelo peixe Porrada Caramba Caramba Tomei um tapão Tomei um tapão Tomei um tapão Caramba Tomei um tapão Tomei um tapão Amor Suesta Tomei Toma Combo Vai tomar Combo agora Melhorou, hein? Melhoramos o deck Melhoramos Maluco? Caramba! O que é isso? É agora! É agora! Morreu! Ah, não morreu ainda não. Desgraçado. Caramba! Ok! Isso! 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 Nenhum! Isso! Caramba! Ele não morre! Maluco! Maluco! Agora ele morre! Meu amigo, olha esse dano! Morreu! Caramba! Morreu! Matamos o peixão! Caraca! Olha tudo que a gente ganhou, cara! Arabesque, Sedna House... Caramba! Só item foda! Finalmente vencemos! Falando em teimosia... Bom... As boas notícias é que podemos cruzar a ponte agora! Tá vendo? Você gosta disso? Não se deixe levar! Não se deixe levar, vagabunda! As cavernas não são menos perigosas porque não tem mais do seu senhor! Certo! Vamos rápido! Dá pra pegar a essência do peixe aqui? Ah lá! Ah lá! O crânio dele! Igual o crânio daquele... Ei, bicho! Igual o crânio no primeiro jogo, né? Caramba! Não deu dano nenhum por causa do escudo dela! É isso! É isso! É isso para você! É isso que eu quero! Ah! Bicho chato! Que poderoso! La caverna com força! Ja! É isso! É isso que eu quero! Não? E aí morreu E aí E aí E aí congelou Morreu Aí vambora Deixa eu ver o negócio A gente ganhou aqui rapidão Ganhamos um ataque de fogo Pro Milo Um ataque pra ela Eu acho que eu vou tirar esse ataque do Milo Aqui Não é bom ter um ataque Muito forte pra todos os personagens É bom ter só pra um ou dois Seria o ideal Eu acho que eu vou tirar Eu vou deixar o da Milo Mas não vou colocar esse ataque da Milo aqui Como ataque forte Parece que não é bom Deixa eu ver Eu vou tirar isso aqui Colocar essa jaqueta aqui Eu vou deixar um item Pra buffar o O Sagi Pra ele poder ficar rápido Como é que passa por aqui sem lutar Aê Consegui Eita Consegui Vamos lutar com esse bicho aqui Porque ele pode dropar item Dropar uma carta Ok Caramba Inferno Eita Tacou fogo Eita Morre Boa, derrubou Agora vai Bicho chato, cara Não mata o Guilo Boa, tá vivo Morreu Caramba, conseguimos Ficou bem melhor Esse Essa combinação de cartas aqui Não dropou nada o bicho Que se ele fosse dropar alguma coisa Vamos vazar Ae, saímos da caverna Vamos ver o que que vai rolar agora, né O que que dá pra fazer com a cabeça desse bicho aqui Caramba Se eu levar pro local correto eu posso enfrentar o Lorde de novo Interessante 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 Vamos ver depois Eu ia pegar mais um flame Eu vou pegar Vou pegar, vai Vamos pegar Só pra ter um guardado, né Nunca se sabe Se a gente vai poder combinar ou guardar Sou eu Conseguiu destruir o Umbra Não, senhor Os homens do Baronheit pegaram o Umbra e levaram embora Entendo Bom Estou aliviado em ver que vocês estão bem Voltem para minha casa Temos que conversar assim que retornarem Acabamos aqui Caramba Deixa eu ver as subquests aqui Um presente pra esposa Uma pedra bonita Insônia Roupas fedidas Uma fragança pra matar o odor Tem uma Essa daqui que fica em Nausea Eu não sei onde fica Depois eu vou dar uma olhada Insônia eu sei como é que faz É só pegar uma parada Um algodão com uma parada E faz o travesseiro Se eu não me engano Essa daqui Greater Mintaka Essa daqui eu não sei onde faz Ah Isso aqui é em outro lugar Essa daqui É Ah Essa daqui é do sonho do Sagi Essa daqui é dentro do sonho dele Eu não sei se dá pra fazer essa quest Eu não sei se dá pra fazer essa quest Acho que já foi Provavelmente já era Upgrade Upgrade Ah lá Lava Isso aqui é interessante Lava com item Vira outro item forte Essa espada Essa espada pra dar upgrade Tem que ter a fumaça lá da cidade Eu vou ter que dar uma olhada Eu vou ter que dar uma olhada nisso aqui Eu não tenho nenhum cupom Comprar Olha Eu vou comprar essa armadura aqui Porque Caramba É muito cara Caramba É muito cara Ok Não tem como vender lixo Vamos vazar Tchau Acho que eu já posso Ah A cidade voltou ao normal Vamos vir aqui Ah Nós temos que entregar a parada em sede Que são as casas Vamos lá Ah Beleza Uma casa Vamos restaurar Ok Dá pra entrar? Obrigada Vamos ver A mulher pediu obrigado Vamos ver se dá pra entrar Não é aqui? Aonde é essa casa? Que eu não lembro Ah é pra cá Ah Andar Opa Opa O armário Ei Espera Pare Não me abra Caramba Caramba O armário fala Três Três horas em ponto É sempre três horas em ponto Toda hora Ah Acha que vai me beber? Desista garoto Você é muito novo pra beber café Caramba O café tá falando Não me toque A não ser que queira se queimar Um fogão Que casa maluca Vambora Vamos vir pra cá Pra Não Sede na não Porra Vamos ir na igreja Upar o boneco Se é que dá pra upar Ah lá Ah não tem Falta experiência ainda Beleza Vamos vazar Vamos salvar aqui né E vamos vazar O negócio é o seguinte No deserto Nós temos coisas pra explorar Galera Não é só a gente Vamos seguir reto Tem uma parada Pra gente olhar Ae Passamos pelo peixe Aham Aham Pra cá não dá pra ir Eu acho Mas se a gente Seguir reto Vamos pegar a pedra aqui Essa pedra Ajuda a aumentar O nosso dano né Vamos seguir reto aqui Seguir reto entre aspas né Seguir o caminho Ae Seguir pra cá Ô maluco Tu quer Ah ele vai vender a pedra né Vamos passar Ai combate com bicho Eu tinha me esquecido Desse bicho Cara Morreu Morreu Acabou Morreu Ae Acabou Aham O negócio é o seguinte né Aqui nesse deserto Tem uma caverna No primeiro Batemkaitos Será que Essa caverna existe Nesse Batemkaitos aqui Vamos pegar a água Aqui Ah interessante Vamos vir aqui Estagnante Com estagnante Dá alguma coisa Que a gente não sabe Drinking water Com fogo Dá alguma coisa Depois eu vou ver Eu acho que tem que esperar As águas virarem Estagnantes Não é Pra poder usar Se eu não me engano Agora a gente vem Pra cá Rapidão Aham Pega luz Do sol Pra usar A gente vai usar Isso depois Eu acho que a caverna Fica pra cá Eu tenho quase certeza Galera Olha só Eu sabia Mano Que tava faltando Alguma coisa Nesse deserto Aqui A gente ficou Nessa caverna No primeiro Batemkaitos Não sei se vocês Se lembram Aham Tem coisas Aqui dentro Opa Quem está aí? O que você está fazendo aqui? Aham Não tem nada Que você vá sentir Interesse aqui Aham Espera Você E esse Paramáquina Que fascinante Tem algo errado Georg Caralho O avô do Kalas Laricus Aham Temos vários Vários convidados Diferentes aqui Alguma coisa Tá estranho Aqui Desculpa Esse é o médico Do Batemkaitos Um E esse é o avô Do Kalas Desculpe ter Latido pra você Daquele jeito Você veio Todo esse caminho Por que não bebe água? Nós Temos um pouco De água ali Tem o mesmo gosto Você compartilha Seu coração Com outros Se eu não estou Enganado O que? Você sabe? Pode dizer Que sim E você É Guilo Não é? Essa dama Do seu lado É miliarde Correto? Posso te perguntar O que vocês dois Estão fazendo aqui? Só um pouco De pesquisa Nada terrivelmente Excitante Bom Vai haver um momento Em que vou precisar Da sua ajuda Espero que você Não ligue Como assim, cara? Esse é o avô Do Kalas Ah, é você? Não posso falar muito Mas meu trabalho Me chama Volte outra hora Tá bom Esse é parte Do trabalho Do Jorge Ele não consegue Fazer nada É Amedrontador É uma máquina De Spartan Snow Essa daqui Ok Não tem nada Para fazer aqui Caramba Doido Encontramos o avô Do Kalas Olha que interessante Vamos para o outro lado Do deserto agora Talvez a gente Encontre outra coisa Do outro lado Fiquei curioso Agora Vamos pegar Pegar a luz Do sol Deixa eu ver aqui Não tem como fazer Muita coisa aqui Não Deixa eu ver Não tem como combinar nada Aqui Nada com nada Tá ligado Vamos vazar Do outro lado Será que tem alguma coisa Igual aqui? Vamos testar Ah Não era nada Beleza O deserto Tem seus caminhos É bom saber Vambora daqui Sem querer Entrei em combate Tem seus caminhos Segura Ok! Ae, morreu. Caramba, pegou o bicho no chão, não morreu não. Caraca, o bicho é imortal, cara. Ae, morreu. Agora foi. Ae! Olha, ganhamos um item. Ok. Vambora. Vazada aqui sem dó. Vambora. Adeus, amigo. Tchau. Haha, tô esperto. Nunca mais caio nessa. Vambora. Ae, vamos voltar pra Mintaka e falar com o cara. Nossa missão foi bem sucedida. Qual será o próximo passo? Quer dizer, nossa missão não foi bem sucedida, né? Quer dizer, descobrimos quem era o cara que botava as bombas, mas não matamos ele. Alguém levou ele embora. Então, tecnicamente, a gente fracassou, não fracassou? Acho que a gente fracassou. Opa. Ae, no dia. Ae, no dia. Ae. Ae. Eu fui negligente. Eu vou pedir para que o Senado reconsidere as condições de trabalho para os mineiros. Qual o problema, Sagi? Você cuidou da missão de forma magnífica. Você deveria estar feliz. Um ser humano, o Bain, tendo sido transformado naqueles umbras. O que isso significa? Eu não sei. Ele pode ter estado doente ou talvez... Ele sempre foi um monstro. De qualquer maneira, estamos fazendo o que podemos para aprender sobre os umbras. Você deve focar nas suas tarefas. Ah, Questor, ah, por favor, diga a ele. Eu sei. O que é isso? Me dizer o que, senhor? É sobre limpar o seu nome do assassinato do Imperador. Gueldoblain apelou no Senado, mas Bauheit derrubou a moção. Ele pode fazer isso? Eu usei minha própria autoridade para revogar o mandato, mas o serviço sombrio está sobre jurisdição do Bauheit. Ele disse que meu julgamento pessoal não era o suficiente para exonerar alguém da lista de procurado deles. Isso não é o que você nos disse? Paciência. Tem mais. Bauheit pediu para te ver em pessoa. Então você será exonerado. Esqueça. Está pedindo para ele ir na... Está pedindo para ele descer pela chaminé do cara e apertar a mão dele? Quer dizer... Do homem da forca, né? Claramente nossa fé... Foi esmagada por promessas vazias. Vamos embora, Sagi. Eu sinto muito. Mas... Não precisa se preocupar. O Senado sabe... Que Sagi está sobre minha asa. E eu ainda tenho um pouco de respeito. Eu duvido que mesmo o Bauheit vai tentar alguma coisa... É... Brusca. O que você acha? Não temos escolha. Vamos ver o Bauheit. Pode ser uma armadilha, mas vamos lá. Muito bem, vamos falar com ele. Diretamente. Sagi, está louco? Eu estou louco. Sim. Não tem nada para dizer para o cara que me culpou. Mas... Eu mudei de ideia. Vamos embora. Você pode me tirar de lá caso algum problema aconteça. Vamos? Ok. Olha... Deu tudo certo no fim das contas, né? Triste, mas deu tudo certo. Aquele cara lá morreu e tudo. Vamos vir aqui no deck de fogo? Quatro. Deixa eu ver se ela tem ataque de fogo, a menina. Deixa eu ver o negócio aqui. Tira a Flametongue. O que mais dá dano de fogo aqui é o Milo. É o Guilo. Então, ele deveria ter o maior ataque de fogo aqui. Nessa build de fogo aqui. Ele e o Sagi. A menina deveria buildar só a MP. Acho que é o que eu vou fazer com ela. Ahn. Eu vou deixar ela buildando só a MP e eles vão atacar. Eu acho que é a melhor build que a gente pode fazer aqui. Deixa eu ver. Não tem mais nada para equipar, né? Ok. Caso tenha inimigo aqui, essa vai ser a build de defesa. Esse elmo é ruim. Eu vou trocar. Esse aqui é melhor. Máscara de caveira. Vamos lá. Será que eu consigo achar a água estagnante por aí? Ah, a fumaça para dar upgrade na arma do Sagi. Deixa eu ver. Ah, não dá. Tem que ser lá na cidade. Vamos na cidade ver. Antes de ir no Ball Height, vamos ver uma parada. Onde é que eu pego água estagnante? Deixa eu ver uma parada aqui. Isso aqui eu vou deixar. Isso aqui eu vou mandar embora. Tchau. Tchau. Tem gás aqui, não tem? Tem. Eu quero ver o que vai virar a espada quando eu der upgrade nela. Deve virar uma coisa boa. Dá para fazer várias paradas com ela aqui. Uai, não dá para fazer o que eu quero. Ah, não é aqui. Nessa loja aqui não dá. Deixa eu ir na outra. Então cada loja tem um nível diferente também de upgrade. Não apenas de item para você comprar. Eu não sabia disso. Vamos na outra loja. Vamos naquela mulher lá em Asa. Ah, não é. Ué. Não é? Que estranho. Ah, é sim. Olha. Virou o quê? Vamos ver o que ela virou. Caramba, o ataque aumentou muito. Caramba, aumentou muito o ataque, cara. Aumentou para caramba o ataque. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Essa bola de fogo aqui é muito roubada. Eu acho que eu vou tirar um ataque meu para não usar. Ou eu deixo? Eu vou deixar esse ataque aqui. Deixa só o dos ataques do Milo e dele. Do Guilu e dele, né? Vamos lá. Vamos falar com o maluco lá. O cara vai tentar me atacar. Com certeza vai ser uma emboscada. Estou ferrado. Ei, aguenta, mezenga. Estão atrás da gente. Porra, não é aqui? Não é aqui, não? Onde é que eu falo com o cara? Ah, eu sei onde é a casa dele. É lá na cidade. Eu já sei onde é. Eu tinha me esquecido que é do outro lado. É aqui, ó. É aqui para cima a casa do cara. Vamos lá. Aê. Maluco. Vai ser uma emboscada. Estou até vendo. Ei, Sagi. Eu vou passar em uma amiga minha. O quê? Eu já vou voltar. Eu volto antes que você termine. A gente se encontra aqui? Claro. Mas por que a pressa? Ah, a gente se encontra mais tarde. Bom, tudo bem. Te vejo depois, não? Sim. Me desculpe, Sagi. Não precisa nem voltar. Eu ouvi isso. O Guilo é um escroto, né? Vamos, Guilo. Mezenga. Caramba, mano. Eu acho que essa menina vai trair a gente, né? No primeiro tinha um traidor. No segundo também tem. Estamos aqui porque o Questor mandou. Deixe-nos passar. Você deve ser o Sagi. As portas estão abertas. Entrem. Ok. Ok. Que bom que você se juntou a nós, Sagi. Você... Você estava na casa do Imperador. Você... O assassino do Imperador. O que quer dizer com isso? Eu prefiro que você mantenha essas acusações para você mesmo. Acusações de fato. Vimos seu rosto lá, claro como o dia. Isso não faz com que suas palavras sejam mais críveis. De acordo com a lei, foram vocês que mataram o Imperador. É por isso que vocês foram chorar para o Verus e então vieram aqui. Estou errado? O Lorde Balhite está esperando. Siga-me. Caralho, babaca, hein? Esse cara é um babacão. Vou vir para cá primeiro. Olha os soldados. Nada. Não tem nada aqui. Só soldado treinando. Vamos vir aqui. Essa é a coleção de vários documentos. Muito antigo. Blá, blá, blá. Ok. Tem algo aqui. Ó. Um recipe. Não adianta. Não consigo me lembrar de nada. Eu sinto que estou trabalhando muito quando eu fico parado aqui. Você não acha? Que tal trocar magno? Opa. Vamos lá. Deixa eu ver. Eu quero essa. Opa. Eu quero. Melhor do que a minha. Eu quero também. Ah, não tem nem... Não tem nem como trocar mais. Beleza. Depois a gente pode usar esses magnos aqui para outra coisa, né? Caralho, minha garganta está uma merda, velho. Tem vários livros aleatórios aqui. Eu desisto. Cada livro nesse lugar não me inspira em nada. Estou cansada. Eu preciso de um... Eu preciso... Ai, caramba. Eu não tenho o que ela quer. Que é um jolt. Que é para dar choque nela. Vamos vazar daqui. Se eu tiver um jolt, eu posso dar para ela. Ok. Taunt. Nada aqui. Ela faz a cama todo dia, blá, blá, blá. Lord Ballheit, não sei o quê. Não tem nada aqui. Vamos lá. Esse é o escritório dele. Siga-me. Vai dar merda. Eu trouxe o garoto, milord. Bom. Xanato, nos deixe. Vou beber água. Perdoe-me. A morte do imperador me deixou com um trabalho duro para fazer. É sag, não é? Estou ciente da sua situação. Você quer que a acusação de assassinato suma. Do registro. Sim, senhor. Muito bem. Eu vou tirar a acusação. Assim tão fácil? Isso é um problema? Não, senhor. Não, senhor. Mas por que nos chamou aqui? Eu precisava saber. Saber o quê? Você compartilha seu coração com outro, não é? Se não estou enganado. Eu só queria ter certeza. Sim, sou eu. Não importa. Nossos negócios já estão feitos. Você pode ir. Caramba. Acabou? Um canhão, ó. O que você está fazendo? Eu quero pegar o baú, velho, maluco. Nossos negócios acabaram. Eu quero pegar o baú ali. Ah, ele não me deixa pegar. Olha só, cara. O que será que tem ali em cima que ele não me deixa pegar? Ah, um rifle. Uma metralhadora. Tá bom, vambora. Tão fácil assim? Vai dar merda. E o veredito? Bom, eu não descansaria tão fácil assim. Eu não tenho intenções em te seguir. Mas acidentes acontecem. E eu acho que o próximo acidente pode envolver você. Filho da puta, ó. Canalha. Tá bom. Olha ela aqui. Bem... Bem... Bem-vindo de volta. Como foi? Hum. Foi bem. Eu tô fora do... Do registro. Sério? Bom pra você. Sim. Você não parece tão feliz assim. Ele te falou algo? Não. Não é nada. Você viu seu amigo, Millie? Ah, sim. Ela tá saudável. Bom. Feliz em ouvir isso. Vamos encontrar sua amiga outra hora. Ver como ela é. Como eles são. Devem ser vadias igual a essa daí. Ah, certo. Vamos. Vamos voltar para o Questor. E deixar que ele saiba que a acusação... Foi limpa. Caramba, a Millie tá estranha. É. Traidora. Eu acho que ela é a traidora. Aí, vambora. O que será que acontece agora? Eu fui ver o Balreit. Ele disse que eu não sou mais acusado de assassinato. Sério? Isso é maravilhoso. Ele mencionou... Ah, deixa pra lá. Ah, eu vou começar com sua próxima missão. Entendido. Quero que você vá à Diadema. A Terra das Nuvens? O Reino dos Cavaleiros? O mesmo. A força militar em Diadema é uma das maiores no céu. Conseguir a cooperação deles... Vai manter Balreit em xeque. Eu deixarei a Diadema saber que eu estou mandando você. Se encontre com o Rei Ladekan. E... Negocie com ele. Entendido. Ah, Questor. O Skyliner é pra Diadema. Não sai faz um tempo. O que vamos fazer até ele chegar? Ah, eu arranjei uma fragata... Privada. Vou precisar que vocês vão de continente em continente mais frequente agora. Olá. Tira esse sorriso do rosto, garota. Ninguém falou que era seu. Quieto. Se é do Sagi, é meu também, não é? O navio está esperando no porto. Vocês serão capazes de chegar em Diadema mais rápido do que por um... transporte público. Estou contando com você, Sagi. Sim. Entendido. Westor, quais são as suas ordens se o Umbra aparecer em Diadema? Elimine ele. Antes que Balhite consiga. Mesmo se a pessoa que estiver transformada... Correto. Caramba. Tem certeza que podemos confiar esse garoto com esses assuntos perigosos? Ele é um Espíriter. E o Espíriter tem uma bênção que o protege. Uma bênção de um mundo diferente. Que melhor candidato para fazer tarefas tão perigosas? É, ele tem razão. Ele vai conseguir. Um amigo Espíriter. Eu consigo sentir. Eu consigo confiar nele. Eu não tenho objeções, Westor. Se você diz, vamos desejar que o Sagi... e seus companheiros fiquem bem. Sim. Eu acredito que... vou consultar o meu espírito agora. Você se importa? Caramba. Intrigas imperiais. Esse cara é muito estranho. Perdoou a gente? Terminamos o processo com uma criatura na caverna de lava. O hospedeiro não tem nenhum efeito ruim. Podemos usá-lo logo agora, Milord. Bom trabalho. Coloque-o no maquinário de Nazca. Pra já, Milord. Só mais quatro estão faltando. Daqueles da nossa lista. Bain se foi. Então, Célsica é o único que falta. Em Diadema, não é? Ela estava lá. Sim, Milord. Já mandei uma unidade. Comece logo... a promaquinação, enquanto estiver lá. Eu não consigo imaginar aquele povo da nuvem... fazendo o que nós mandarmos. Imediatamente, Milord. Ele está sempre com essa criança batendo a bolinha no chão, né? O mundo está indo para o fim. Precisamos fazer alguma coisa. Não é verdade, Daimon? Daimon? Hã? Não fui... Não fui eu. Daimon. Eu estou fazendo... Eu estou pensando... do jeito errado? Não sou eu. Não, não está. Eu não estou. Daimon, me dê a força para conseguir passar por isso. Porque se eu não tiver... o mundo... Caramba, mano. Ah, um minuto. Antes de irmos para Diadema, eu tenho que fazer uma coisa. O que precisa fazer? Talvez tenha algo que eu possa compartilhar com você. Ah, não. Só tenho que ir na casa da mamãe. Já volto. Fiquem aí. Entregar a carta para a mãe dele. What? Que? Hã? O que tem que fazer aqui? Ah... Ah, ele tem que entregar a carta. Aqui? Acho que é aqui. Ah, mestre Sagi, não é? Uma carta chegou para você de raça ler. Dá para ler carta? Uma carta da mamãe. Querido Sagi. Você tem se cuidado direito? Olá? Chiki e Wacho estão brincando o dia inteiro. O dia inteiro, como sempre. Cada dia é uma aventura. Como as coisas estão com você? Você está fazendo as coisas do jeito que deveria? Você sabe, Sagi. Eu quero que você cuide melhor de você mesmo. Vá lá para fora e ache algo especial para você. Não só para mim, ou para as crianças ou o orfanato. Nada me traz mais alegria do que... Ouvir que você descobriu realmente o que você queria fazer. Não é muito, mas eu mandei o Magnus que eu comprei para você com dinheiro. Cuide-se e consiga uma boa refeição. Por minha conta. Cuide-se, senhor. Com amor, mãe. Caraca. Dinheiro. Cupom. Ela sempre me trata como uma criança. Não se preocupe, mãe. Eu farei o que eu quiser. Não é, Mezenga? Ah, sim. Pode apostar. Ajudar a mamãe e os outros é o que eu quero fazer. Ela diz que isso não conta. Mas ela está errada. Isso conta para mim. De qualquer maneira, tenho que escrever para ela de volta. Vamos. Milly e Guilo estão nos esperando. Caramba, mano. A carta da mamãe. Vamos lá. Não dá para demorar muito tempo, não. Então, nesse jogo tem correspond... Caramba, tem até isso. Por que demorou tanto tempo? Você recebeu cartas da sua mãe? Sim. Essa era a carta. Desculpe te manter esperando. Podemos ir agora. Meu irmão. Ah lá. Cadê o navio? São aqueles barcos ali? Ei. Você não acha que ele quis dizer aqueles barcos ali, não é? Ele provavelmente fez. Provavelmente é isso. Tem três. Sai fora, aquilo. O senhor estava brincando. Ai, caralho. Não era o barco, não. É aquela nave ali. Mestre Sagi. Eu te trouxe uma nave, por ordem do senhor Questor Verus. Conheça a Sfida? Escuta, você... Aonde aprendeu a pilotar essa coisa? Você quase... Mandou a gente para o inferno. Ah, perdoe-me, senhora. Mas o Sfida é uma nave poderosa. Ah, não é legal ficar se segurando muito com ela. Não é legal ficar aqui para nos ajudar ou nos matar? Me disseram para te levar para a Diadema. Todos a bordo. O Sfida estará em um piscar de olhos. Bom, galera. O Sfida estará lá... No próximo episódio. Obrigado por terem assistido. E... Fui!